Hoje vamos conhecer a história de mais uma estrela do universo cinematográfico da Marvel Estou falando de Elizabeth Olsen, a Wanda, a Fenticeira Escarlate Nesse vídeo vamos conhecer sua trajetória até se tornar um dos mais importantes nomes de Hollywood Como ela conseguiu se destacar em meio a fama de suas irmãs mais velhas, Mary Kate e Ashley Olsen Entre muitas outras coisas Então já pega o seu maldinho de pó, o seu refri e se joga nesse sofá que o vídeo hoje está imperdível Mas antes de mais nada, eu sou o Felipe Lotof e está começando mais um vídeo aqui no Clube Play Galera, não se gruda dessa tela porque lá no Instagram agora está rolando um quiz sobre Elizabeth Olsen Será que você vai conseguir acertar? Então meu Instagram vai estar aqui do lado ou se não aqui embaixo na descrição para quem quiser ir lá tentar responder Já comenta aqui embaixo quais são os próximos atores lá da Marvel ou da DC que você quer saber um pouco mais da história Assim eu posso trazer nos próximos vídeos Só lembrando vocês que já fiz outras histórias de outros atores lá da Marvel e da DC Como Gal Gadot, Chris Evans, Tom Holland e entre muitos outros Vou estar deixando aqui em cima dos cards para você conferir logo depois desse vídeo Ei meu consagrado, você só fica vendo o vídeo aqui no canal e não é inscrito ainda? Faz um favor, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho e dá o seu like Assim você não perde os próximos vídeos Agora vem comigo que vamos conhecer a história de Elizabeth Olsen Elizabeth Chase Olsen Elizabeth Chase Olsen ou mais conhecida como Elizabeth Olsen ou pelo apelido de Lizzy Nasceu no dia 16 de fevereiro de 1989 em Los Angeles, Califórnia nos Estados Unidos Em 2021 Lizzy completa 32 anos Ela é filha de Janet e David Olsen e desde 1996 seus pais são divorciados Lizzy tem duas irmãs gêmeas mais velhas bem famosas As atrizes Mary Kate e Ashley Olsen Que se tornaram celebridades ainda quando criança na série Full House Que ficou conhecida aqui no Brasil como 3 é demais Ela também tem um irmão mais velho chamado Trent Olsen E dois meios irmãos mais novos Que são frutos do segundo casamento de seu pai, Jack e Kirtney Olsen Lizzy em sua infância foi incentivada pelos seus pais a seguir os passos de suas irmãs mais velhas Mary Kate e Ashley Onde em 1993 aos 4 anos de idade ela estreou ao lado de suas irmãs gêmeas Em uma série direto para o VHS De Adventures of Mary Kate e Ashley E no filme Confusões no Velho Oeste Nesse meio tempo em que Olsen ganhava experiência na atuação Sua mãe a coloca em uma escola de artes Onde Lizzy faz aulas de atuação, balé e canto Para que ela pudesse melhorar o seu desempenho em frente às câmeras Olsen conta que na sua infância uma das suas maiores inspiração era a atriz Michelle Pfeiffer Onde ela acabou conhecendo a atriz nos sets de gravações do filme Uma Ligação de Amor no ano de 2001 Lizzy conta que odiava fazer testes para pegar papel na sua infância Mas ela amava fazer as aulas de atuação Foi nesse período em que Olsen acabou conhecendo seu agente Enquanto estudava uma peça da Broadway Então Lizzy, aos 11 anos de idade, depois de ter ganhado experiência atuando junto com suas irmãs Ela começou a fazer vários testes Olsen conta que no começo não foi nada fácil Onde ela diz Bem, isso foi como depois da escola para mim Eu saia e eles falavam Ei, você quer estar nesse projeto? Em seguida pintavam metade do meu rosto de marrom escuro Ou algo assim Como me tivesse descartando do filme Onde por muitas vezes eu ouvi eles dizerem A irmã boba das Olsen Esquecemos de colocar você nesse projeto Então foi nesse momento que Lizzy decide mudar o nome de Elizabeth Olsen para Elizabeth Chase Onde ela acaba usando esse sobrenome por um bom tempo Assim Lizzy passou a usar tanto na escola quanto nas audições Assim ela poderia levar uma vida escolar sem ser assediada e mais tranquila Nas audições ela conseguiria um papel por mérito dela mesma Sem precisar usar o sobrenome que era bem conhecido por conta da fama de suas irmãs Olsen nesse período de audições Ela quase conseguiu o papel de Carmen Cortez No filme Pequenos Espiões Mas quem acabou levando o papel foi Alex Vega Nesse período em que Lizzy fazia audições e estudava Ela entrou para o time de vôlei da sua escola Aos 14 anos de idade Foi aí que ela pensou em desistir da sua carreira Para se tornar uma jogadora de vôlei Além do vôlei na época sua irmã Mary Kate foi internada Em uma clínica de reabilitação no ano de 2004 Para tratar da anorexia Esse fato acabou deixando Olsen com medo da carreira Por conta que na época a mídia começou a expor os distúrbios alimentares de sua irmã Ela viu o quanto as pessoas gostavam de julgar E expor os problemas dos famosos Em entrevista a Lizzy diz Elas faziam 18 anos E tudo o que estava acontecendo na vida delas Parava em todos os tabloides Eles nos seguiam enquanto fazíamos compras E minhas irmãs quase se envolveram em um acidente de carro Por causa dos paparazzis Eu não queria fazer parte disso Achava tudo uma grande porcaria Depois de ter terminado o ensino médio Olsen mesmo vendo o lado ruim da fama E que seu amor pela atuação era maior do que a do vôlei Ela decidiu se matricular em uma universidade de artes Em Nova York Em 2009 Ela viajou para Moscou na Rússia Durante um semestre Para que ela pudesse ganhar ainda mais experiência como atriz Em 2011 Após se formar Depois de um bom tempo longe das câmeras Ela volta para atuar no filme de drama Martha Marcy May Marlin Onde Lizzy se destacou E acabou levando 6 dos 9 prêmios Que o filme ganhou Por conta da sua atuação Depois do seu desempenho no filme Ela começou a ser convidada para participar de outras produções Como em A Casa Silenciosa Paz, Amor e Muito Mais Poder Paranormal Ao lado de Robert De Niro História de Amor Ao lado de Zac Efron E Josh Rhino Em entrevista Lizzy falou de como foi difícil voltar a encarar as câmeras Ter treinado teatro dança desde criança Então estar na frente de uma câmera foi realmente a coisa mais assustadora Espero ser capaz de fazer trabalhos de palco e de cinema Eu realmente amo tudo isso Nesse meio tempo ela faz os trabalhos Como em Em Segredo Versus de um Crime Ao lado de Daniel Radcliffe E Dean Derham Garotas Inocentes Ao lado de Dakota Fan Old Boy Dia de Vingança Ao lado de seus colegas de Marvel Samuel L. Jackson E Josh Brolin E Godzilla Ao lado de Taylor Johnson Mercúrio Em Vingadores Em 2012 Rolava o rumor Que Lizzy estava se relacionando Com o ator Alex Scargars Mas esse rumor acabou Após Wilson assumir um namoro Com o ator Boyd Rubrook Com quem conheceu Nasceu mais de Garotas Inocentes Eles até chegaram a ficar noivos Mas depois de 2 anos e 4 meses Eles se separaram Em janeiro de 2015 Em 2013 Lizzy recebeu uma proposta De Kevin Feige Para interpretar uma nova personagem Na Marvel No início seria para viver A personagem Sharon Carter Mas Kevin achou Que Olsen tinha sim Um potencial Para ver algo maior No UCM Então o papel de Sharon Vai para a atriz Emily Van Camp Então Depois de tanto pensar Ele acaba achando Um personagem perfeito Para Olsen Onde ele acaba ligando E dizendo para ela Elizabeth tem uma personagem Para você Afim de ser Scarlet Seria incrível Ver você interpretando ela Mas quando você for Pesquisar sobre ela No Google Fique tranquila Que não vai ter que usar O mesmo uniforme dos quadrinhos Olsen acabou ficando aliviado Então Lizzy acaba aceitando A viver a personagem Nos cinemas Mas quem pensa Que Olsen tirou de letra Saiba que não Pois ela teve que fazer Um ar do treinamento Para que ela aprendesse A fazer os movimentos Com as mãos Lizzy diz que não foi nada fácil Aprender os movimentos Que levaram dias Para que ela aprendesse O jeito certo Então em 2014 Ela faz sua estreia na Marvel Na cena pós crédito De Capitão América 2 O Soldado Invernal Desse momento em diante Sua vida mudaria radicalmente Onde ela passaria Finalmente a ter o reconhecimento Que precisava Para sair da sombra De suas irmãs Mary Kate E Ashley Olsen Com sua estreia na Marvel Ela volta a viver Afem de ser Scarlet Outras vezes no UCM Como em Vingadores Era de Ultron Capitão América Guerra Civil Vingadores Guerra Infinita E Vingadores Ultimato Olsen conta Que quando estava filmando A cena em que teve que sair Correndo de salto alto Em Guerra Civil Foi completamente desconfortável Onde ela chegou a ficar com dores Nos pés após terminar de filmar As cenas Quando Olsen estava filmando As cenas de Vingadores Era de Ultron Ela foi convidada Para interpretar A personagem Michelle Tenner No spin-off de Full House A série Fuller House Por conta que suas irmãs Mary Kate e Ashley Olsen Recusaram reviver o papel Na época As gêmeas alegaram Que não estavam mais atuando E que não se sentiam bem Em frente às câmeras Então Lizzie acaba Recusando o convite De interpretar o papel Que suas irmãs Ficaram famosas Nesse meio tempo Lizzie faz outros trabalhos Em filmes e séries Como em Drunk History Ingrid Vai Para O Oeste Cody Crom Sorry Free Or Loss A jornada de Hank Williams Ao lado de seu colega de Marvel Tom Hirsten Terra Selvagem Ao lado de seu colega de Marvel Jeremy Rayna Entre outros Em 2015 Rolava com dois rumores Que Lizzie estava namorando Dois colegas da Marvel O primeiro foi Chris Evans Por conta que eles Estavam sempre juntos Isso fez os fãs Criarem uma teoria Que eles estavam namorando Escondido de todos Para que ninguém pudesse Atrapalhar o relacionamento Deles Mas em entrevista Os dois acabaram Brincando sobre o assunto E negando os rumores Ah não acredito Perder a história de Chris Evans O Capitão América Fica ligado Que está aqui em cima dos cards Para você conferir logo depois desse vídeo Depois de alguns meses Rolava um rumor Que Lizzie estava namorando Tom Hirsten Com quem foi um casal No filme A jornada de Hank Williams Esse rumor se deu Por conta da química Deles em cena Mas até os dias de hoje Nunca foi confirmado Se Olsen E Tom tiveram um relacionamento Em 2017 Olsen revelou Que antes de qualquer evento Ela costuma ter crises de choro Por conta da sua insegurança Com seu corpo Lizzie disse se sentir Fora da zona de conforto Ao participar de evento Com presença de outras celebridades Quando não estou em algo que amo Eu costumo chorar Antes de chegar aos eventos Depois eu olho para as fotos Vejo que estava bonita E eu pergunto o motivo De eu ter chorado Em fevereiro de 2017 Lizzie confirma Que está namorando O músico Hobby Ernett Do grupo Milo Green Em julho de 2019 Eles acabaram ficando noivos Em março de 2019 Olsen acabou tendo fotos íntimas vazadas Os hackers publicaram as imagens Nas redes sociais E rapidamente elas viralizaram Mas Lizzie não falou nada Sobre o vazamento Até os dias de hoje Mas os fãs acabaram ajudando Olsen No Twitter Os fãs iniciaram uma corrente Escondendo as imagens roubadas A ideia era compartilhar Diversas mensagens Com o nome de Lizzie Além de suas fotos normais publicadas Para dificultar a procura pelas imagens Em abril de 2019 Foi revelado Que Elizabeth Olsen E Paul Benen Que seus personagens Nos filmes da Marvel Ganharia sua própria série WandaVision No Disney Plus A série deu início A fase 4 da Marvel E promete grandes mudanças No UCM Inclusive Olsen Olsen foi confirmado No novo filme da Marvel Doutor Estranho No Multiverso da Loucura Em 2020 Lizzie acabou desativando Sua conta no Instagram Após os fãs Cobrarem uma homenagem Ao autor Chadwick Boseman Que deu vida Ao Pantera Negra Por conta dessas cobranças Olsen acabou desativando Sua conta Hoje Lizzie tem uma fortuna Estimada Em mais de 6 milhões de dólares Convertendo para o real O valor passa os 31 milhões de reais Agora você fica com algumas imagens De Elizabeth Olsen Do início de sua vida Até o dia de hoje Estimando Tchau 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 Então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais da história de Elizabeth Olsen E não esquece de comentar aqui, quais são os próximos atores, ou da DC ou da Marvel, que você quer saber um pouco mais da história Assim eu trago nos próximos vídeos Ah, você fica vendo os vídeos aqui do canal e não é inscrito ainda? Faz o seguinte meu filho, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho e dá o seu like Assim você não perde as próximas histórias aqui do canal, hein? Então fui, até a próxima e tchau Tchau